atualização nova no instagram antes de eu prosseguir com o tutorial preciso de passar a versão do instagram qual estou utilizando a versão é 341.0.0.24.100 abro o instagram você vai selecionar no caso eu quero selecionar aqui o tecno tecnoblog eu vou aqui nessa parte agora eu posso adicionar uma nota ao meu post basta clicar e aqui eu posso adicionar uma nota e compartilhar agora no feed aparece essa opção e aí você gostou achou interessante tem dúvida sobre algo use o campo de comentário do vídeo para tirar sua dúvida não esqueça de se inscrever no canal e deixa o teu like